Música Chega agora, Falcão que é viciada na frente, Gedeilson gol, vitória, gol! Gol do... Gedeilson domina, veio o Ipiranga por baixo, Eric, gol! Gol do Artilheiro do Campeonato! Gol do Artilheiro do Campeonato! A disputa divide, ganha, acelerada, ganha, acelerada na frente, volta, vela, gol, Peixoto, cruzamento é bom, e um gol! Gol! Artilinha de fundo, Carilho e o Solenatamento, um gol, gol! Gol do Artilheiro do Campeonato! Gol do Artilheiro do Campeonato! Gol do Artilheiro do Campeonato! Nota o que ele direita! Isso, é, tem que abrir ou fechar, né? É o Gedeilson, fechadinho, toca de cabeça! Gol do Ipiranga! Gol do Artilheiro do Campeonato! Gol do Artilheiro do Campeonato! O que é isso? O que é isso, Pedrinho? Ele é um muito bom jogador, lateral que tem um potencial ofensivo, recurso para ir para cima, boa velocidade, ousado, ele é o grande cara do Ipiranga em termos de assistência, sai muitas jogadas por ali e para o próprio Ipiranga é uma pena, o gramado é bom, mas ele é uma grama diferente, ele segura. E o jogo do Ipiranga é um jogo maneiro, é um jogo que tu vê que é posse de bola, que são conceitos modernos, de aproximação, criando linha de passo. Fezinha! 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 And I can't wait so we can break apart the heat If I seem a little unimpressed with this An antisocial pessimist, but usually I don't mess with this And I know you mean only the best And your intentions aren't to bother me But honestly I'd rather be somewhere with my people We can kick it and just listen to some music with a message And we'll discuss our big dreams, how we plan to take over the planet To pardon my manners, I hope you'll understand that I'll be here Not there in the kitchen with the girl who's always gossiping about her Friends will tell them I'll be here Right next to the boy who's throwing up Cause he can't take what's in his cup no more Oh God, why am I here? Oh yeah, oh yeah I ask myself what am I doing here Oh yeah, oh yeah And I can't wait so we can break apart the heat Oh yeah, oh yeah I ask myself what am I doing here? Oh yeah, oh yeah And I can't wait so we can break apart the heat Oh yeah, oh yeah I ask myself what am I doing here? Tchau. 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 E já atuou na socorrência no seu futebol aqui no estado. Escolou o acidente do presidente Eisson, olhou para a área, fez o cruzamento, o Lohan bateu-se em primeira. Chegou para afastar do Lézio. E agora sim, segue o jogo. Está bem, mas segue o jogo. A jogada foi bem feita, faltou um pouco mais de força. Chegou para afastar do Lézio.